Bom dia, crianças! Tudo bem, meus amores? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje é mais uma aula de português. Vamos trabalhar as palavrinhas terminadas com E e terminadas com I. Tá bom, meus amores? Lá no módulo 4 de vocês, na página 65, eu vou ler a regrinha antes de começar a explicar, tá bom? Para você entender quando se usa o E no final de palavras e quando você usa o I, tá bom? Vamos lá! Para escrever o E ou o I no final da palavra, observamos a sílaba tônica. Vocês lembram da sílaba tônica, que é aquela sílaba que é pronunciada com mais força, é a mais forte da palavra. Quando a sílaba tônica for a última, a palavra é escrita com a letra I. Quando a sílaba tônica for a última, que você conta de trás para frente, é escrita com I no final, tá bom? As palavrinhas. E quando a sílaba tônica for a penúltima ou a antepenúltima, você escreve com E no final. As palavrinhas são escritas com E quando a sílaba tônica for a penúltima ou a antepenúltima, tá bom? Vamos lá para os exemplos, prestem atenção. Se tiver dúvida, volta lá na regrinha novamente, tá bom? Vamos lá! Aqui eu tenho as palavrinhas. Eu tenho a palavra peixe. Essa primeira palavra é peixe. Qual seria a sílaba tônica dessa palavra? Para mim saber, eu chamo a palavra que eu demoro a mais, é a sílaba tônica. Vamos chamar a palavra peixe. Qual é a sílaba tônica? É o PEI. Então, é a última ou a penúltima? É a penúltima. Muito bem! Então, escreve com E. Olha a regrinha diz, ó. Quando a sílaba tônica for a última, a palavra é escrita com I. E quando for a antepenúltima ou a penúltima, é escrita com E, tá bom? Vamos lá! A sílaba tônica é o PEI. Pirâmide, tá? Vamos chamar a palavra pirâmide. Pirâmide. Eu demorei mais em quem? No RAN. Então, RAN é a sílaba tônica. Última, penúltima e antepenúltima. Quando for a penúltima ou a antepenúltima, eu escrevo com E. Felicidade. Vamos chamar a palavra felicidade. Felicidade. Eu demorei mais no DÁ. Última, penúltima. Escrito com E. CIDADE. Vamos lá? CIDADE. Olha, essa palavra cidade, observe que eu disse DI no final. Vamos ver se é com E ou é com I. CIDADE. Eu demorei mais no DÁ. Eu demorei mais no DÁ. Então, crianças, o DÁ é a sílaba tônica e termina em E. Por quê? É a última, a penúltima. Tá bom? A penúltima é a sílaba mais forte. ÁRVORE. Quando está acentuada, é fácil demais. É o AR, a sílaba tônica. ÚLTIMA, penúltima. Quando é a última, é terminado com I. Quando é a penúltima ou a antepenúltima, é terminado em E. Tá bom? Vamos continuar, meus amores, com mais exemplos. Prestem atenção. Aqui eu tenho as palavrinhas. Vamos ver se você vai completar com I ou com E. RUBI. Essa palavra RUBI, vamos ver qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Vamos chamar a palavra. RUBI. Eu demorei mais no BI. Então, a sílaba tônica vai ser a última. Então, vai ser escrita com I. A sílaba tônica vai ser o BI. Tá bom? GIBI. Eu demorei mais no BI. I, a última, sílaba tônica. Jabuti. Demorei no TI. Então, a última é a sílaba tônica e se escreve com I. PEQUI. É o KI, a sílaba tônica e se escreve com I no final. Só se, é o SI, tá bom? É o SI. A sílaba tônica é o SI. E se escreve com o I no final. Viu como é fácil, crianças? Tendo dúvida, consulte novamente a regrinha lá no módulo 4, na página 65. Tá bom? Agora, meus amores, é hora do desafio. Prestem atenção. O desafio é o seguinte, crianças. Vocês irão ler as palavras do quadro apresentado e vão tentar completar cada palavrinha com a letrinha E ou com a letrinha I. Vocês podem colocar no caderno, crianças. Façam o máximo que vocês puderem, tá bom? Não é obrigatório fazer todas. Mas façam o máximo que vocês puderem. Aproveitem. Agora, meus amores, é com vocês. Pratiquem bastante na atividade proposta no módulo 4. Com bastante carinho, com bastante atenção, com bastante amor. E envie para eu corrigir, tá bom? Envie também as palavrinhas do desafio. Estou aguardando.